Hoje, gente, os termômetros estão marcando aí em Uberaba 28 graus, em Uberlândia 26 graus. Deixa eu ver em Tuiutaba agora qual a temperatura. Também 28 graus, pois é, o calorão tá demais, não é mesmo? As tardes têm sido assim, ó, um verdadeiro forno. Mas até quando será que essas altas temperaturas vão continuar? Eu também gostaria de saber. Será que a gente vê ali luz no fim do túnel, hein? E sobre essa terceira onda de calor da história, o governo de Minas, inclusive, emitiu um alerta, viu? É, pra que todos nós, né, nos cuidemos, pra que a gente se hidrate, pra que a gente evite se expor nos horários ali de sol intenso, principalmente meio-dia, uma hora da tarde, quando o sol tá daquele jeito, né, estalando. Deixa eu conversar com ele, David Carneiro, que chega direto de Uberaba, onde tem mais um dia quente, quente, quente. Porque, ó, 6h36, termômetros marcando 28 graus agora, já dava pra pegar uma piscina e tudo, né, David? Bom dia pra você, meu querido. Isso mesmo, viu, Meire? Substituir o cafezinho por um suco, uma água de coco bem geladinha, uma piscina, pronto. Ficaria tudo ótimo. Bom dia pra você, pra todos que nos acompanham. Tá muito calor na nossa região, Uberaba não tá diferente. Ontem à tarde tava marcando 36 graus, isso por volta do meio-dia, e chegou a sensação térmica passando da casa dos 40 graus. Lembrando que tem esse calor, essa terceira onda, pode durar até a próxima semana. Segundo o Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais, as regiões mais atingidas por esse calor intenso são Triângulo, Noroeste, Central e Norte de Minas. Em relação à duração dessa terceira onda, ainda pode ser um pouco mais longa, porque se a gente lembrar, lá em agosto, né, foram quatro dias mais quentes. Em setembro, foram seis dias. E esta semana, as altas temperaturas começaram no dia 8, e a previsão é que dure até o dia 16, ou seja, até quinta-feira. Ainda segundo o Sistema, a tendência para os próximos três meses é de chuva, mas vale lembrar também que é abaixo da média histórica. Além de temperatura de dois graus acima da média. Nós estamos passando, nesses últimos dias, cinco graus acima da média. Dois graus depois, nos próximos meses, dois graus acima da média. Mas vale lembrar também que as temperaturas devem continuar elevadas, atingindo outros recordes. E nesse feriadão, tem previsão de chuva para a nossa região. Aqui em Uberaba, a máxima é de 38 graus. Durante a tarde, as nuvens vão aparecendo. Pode haver pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. E a umidade relativa do ar vai permanecer na casa dos 75%. Não é uma umidade baixa, mas a hidratação deve permanecer sempre intensa ainda, viu? Já em Araxá, os termômetros não vão ficar muito diferentes. A mínima, 23 graus. E a máxima, 37. Também com possibilidade de chuva. Agora, para Uberlândia, será a cidade mais quente da nossa região nesse feriado. A máxima pode chegar a 41 graus e a mínima, 24. Já a notícia boa para Uberlândia é que pode chover também no período da tarde e pode dar aquela refrescada. Em Patos de Minas e também em Ituiutaba, as máximas podem chegar a 39 graus e também há possibilidade de chuva. A hidratação, a proteção, independentemente se vai ter chuva ou não, se a umidade relativa do ar está alta ou está baixa, deve permanecer rigorosamente. Mereco. Olha, 41 graus de máxima é a previsão aqui para Uberlândia. Gente, até assusta, né? Mas o David trouxe uma informação, confirmou uma informação muito importante, que tem previsão de chuva para a gente. Nossa, estou aqui com os dedos cruzados, viu, David? Para que essa previsão se confirme, então, para o período da tarde. Inclusive, tem um raio aparecendo ali que indica chuva forte, viu, gente? Com trovoadas, com raios. Então, se organize, é feriado. Você que quer aproveitar o ar livre, aproveite agora a parte da manhã.